Quando esta igreja começar a dar glória Vai acontecer coisas misteriosas Algo diferente vai haver aqui O chão vai tremer aqui neste lugar Com certeza Deus vai derramar A unção e muitos vão poder sentir Igual a pautos filas naquela prisão Se a igreja ficar em adoração Eita Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso Dia dos namorados Se a igreja ficar em adoração é milagre Vai ter casamento Vai ter casamento Eu desejo um bom dia, bom dia, bom dia Povo de Deus, hoje é um bom dia para os solteiros Mas o que eu desejo nesse dia, Pai Nesse dia, dia 12 de junho de 2024 A você que busca o seu varão A você que busca a sua varoa Peça a Deus Peça a Deus e tenha paciência O seu não pediu Mas Deus me deu, né? Me deu, me deu lindo, maravilhoso, transformado Um vaso Foi todo trabalhado, todo quebrado assim como eu E juntou e estamos aqui Bom dia, bom dia e feliz dia Dos namorados Para você que ama Ama de verdade Mas eu quero dizer para você, pastor Bom dia, bem especial Mas você sabe, né? Você como o seu também, né? Eu amo primeiramente O nosso pai, né? Eu também Porque ele me deu você Te amo, viu, pastor? A vantagem de estar com Deus É porque Deus faz até o feio ficar bonito Você é lindo Então é mais lindo que você Mas, amados, queridos Nós escolhemos um tema hoje Que é um tema que está muito assim hoje Na atualidade, né? Os psiquiatras, psicólogos, psicanalistas As pessoas que trabalham no comportamento humano Estão sempre afirmando nos seus artigos Que a depressão É o mal do século, pastor É o mal do século Eles falam Olha, a depressão é o mal do século A ansiedade E a causa As causas da depressão são muitas Mas ela começa com a tristeza Começa com a desilusão Uma decepção Começa com a falta de sonhos Com decepções Muitas pessoas lutaram contra isso E veio acumulando Veio acumulando Até que um dia surgiu aquele gatilho Que disparou essa depressão E nós queremos falar aí hoje sobre isso Sobre o que a palavra de Deus fala Eu estava há pouco tempo conversando Com a minha neguinha falando Ela disse Olha A gente precisa alimentar a alma Todos os dias Nós temos necessidade Porque veja bem Quando as pessoas estão enfrentando lutas Enfrentando problemas Elas focam muito nos problemas Todos nós Focamos nos problemas Esquece a alma Então quando você foca no problema E esquece de alimentar a alma Você fica fraco E essa fraqueza é perigosa É muito simples Se você pega um trabalhador E coloca ele para trabalhar Com grande esforço físico Sem alimentar Sem alimentar O que vai acontecer? O pobrezinho vai passar mal Ele vai passar mal Ele vai sentir fraco O coração vai ficar fraco Ele vai perder as forças Para continuar trabalhando Para continuar produzindo Assim é no plano espiritual também Porque a guerra é aqui dentro A guerra é no psíquico Verdade A guerra é na mente O campo de batalha do ser humano É a mente Então nós temos que ter muito cuidado Para alimentarmos a nossa alma Alimentarmos com o que é de Deus Porque você pode alimentar a alma Com a comida contaminada Por exemplo Uma pessoa que está passando dificuldade Procura um terreno de Macumba Está pegando Alimentando de forma Errada Contaminada Errado Uma pessoa que pega conselhos Com quem não tem Deus Que vai dar os conselhos Mais absurdos do mundo Está se contaminando Eu estou falando Se alimentar do que é Saudável Espiritualmente falando Se alimentar de Deus Da palavra de Deus Da fonte verdadeira É porque a Bíblia Sagrada É a maior fonte de esperança Que existe Todos nós passamos Por tempos de tristeza Mas Deus está conosco Para nos consolar Isso é que é importante Muitas coisas podem causar Essas tristezas Mas a tristeza não dura Para sempre Deus vai restaurar A nossa alegria Aleluia A vinda de Jesus Cristo Foi uma restauração Mesmo nos tempos de tristeza Podemos louvar a Deus E Ele vai nos dar força Para continuar Mesmo estando tristes Deus está no controle Das nossas vidas Ele vai nos devolver A alegria Veja o que Davi disse No Salmo 51 No versículo 12 Aleluia Devolve-me a alegria Da tua salvação E sustenta-me com o Espírito Pronto a obedecer Está vendo Davi Ele diz Devolve-me a alegria Da salvação Aleluia Ele estava sentindo Que estava errado E precisava ter de Deus Novamente aquela alegria Veja o salmista No Salmo 126 Versículo 5 e 6 Aqueles que semeiam Com lágrimas Com cantos de alegria Colherão Aquele que sai chorando Enquanto lança a semente Voltará com cantos de alegria Trazendo os seus feitos Oh glória Deus dizendo assim Você pode até semear com lágrimas Mas você vai colher com alegria Aleluia Salmo 6 versículos de 6 a 9 Estou exausto De tanto gemeir De tanto chorar Em nudo de noite A minha cama De lágrimas Encharca o meu leito Os meus olhos Se consomem de tristeza Fraquejam por causa De todos os meus adversários Afasta-se de mim Todos vocês Que praticam mal Porque o Senhor Ouviu o meu choro O Senhor ouviu A minha súplica O Senhor aceitou A minha oração Aleluia Mesmo no meio da tristeza O salmista está dizendo Que Deus ouviu O seu clamor Aleluia Deus estava escutando Né? E nesses momentos Que nós precisamos Nos revestir de Deus E ter a certeza Que o nosso Deus Está A nossa frente Para nos guardar Salmo 28 versículo 7 O Senhor é a minha força E o meu escudo Nele o meu coração confia E dele Recebo ajuda Meu coração exulta De alegria E com meu canto Lhe darei graças Está vendo O Senhor é a minha força Ele é o meu escudo É verdade Aqui o salmista Está dizendo assim Eu posso estar abatido Mas eu sei que Deus Está à minha frente Me protegendo Me guardando E me dando forças O que foi dito Em João 14 Não se perturbe O coração de vocês Creiam em Deus Creiam também Em mim Aleluia Jesus Cristo disse Creio em Deus E creio em mim E não se perturbe O seu coração Quer dizer Não fique preocupado Salmo 119 Versículo 50 Este é o meu consolo No meu sofrimento A tua promessa Dá-me vida A promessa de Deus Nos traz vida E vida em abundância E isso nos faz fortes Então alimente-se Da palavra de Deus E receba O que Deus tem Para a sua vida O Senhor disse Eu sei os planos Que tenho para você Aleluia São planos de paz E não de guerra Aleluia Para no fim Dar aquilo que vocês querem Isaías capítulo 44 No versículo 3 Pois derramarei a água Na terra sedente E torrentes Na terra seca Derramarei meu espírito Sob o seu prole E a minha bênção Sob os seus descendentes Aleluia Se veja que a promessa De Deus é para você E para gerações futuras Aleluia Que tem seu sangue Nas veias Verdade Olha que coisa linda Vamos ver aqui 1 Pedro capítulo 1 Versículos de 6 a 9 Nisso vocês exultam Ainda que agora Por um pouco de tempo Devam ser entristecidos Por todo tipo de provação Assim acontece Para que fiquem Comprovado Que a fé Que vocês tem Muitos mais valiosa Do que o ouro Que perece Mesmo que refinado Pelo fogo E geruína E resultará Em louvor Glória E honra Quando Jesus Cristo For revelado Mesmo não o tendo visto Vocês o amam E apesar de não o verem agora Creem nele E exultam Com alegria Indizível E gloriosa Pois vocês Estão alcançando O alvo Da sua fé A salvação Das suas Meu Deus Que texto mais lindo esse A palavra está dizendo Que apesar de tudo A gente está vivendo Mesmo que as vezes Estejam entristecidos Passando pelas mais diversas Provações Mas nós estamos vivendo Uma promessa Qual é a promessa? A promessa da salvação A promessa de um dia Habitarmos com Jesus Cristo Na Nova Jerusalém E desfrutarmos Daquilo que Deus Preparou Para os seus salvos Olha aqui o que diz Tiago Capítulo 5 Versículo 13 Entre vocês Há alguém Que está sofrendo Que ele ore Há alguém Que se sente feliz Que ele cante louvores A palavra está dizendo Quando estiver triste Ore Quando estiver alegre Louve Louve Adore Vamos ver Hebreus Irmãos Capítulo 12 Versículos de 4 a 8 Na luta contra o pecado Vocês ainda não resistiram Até o ponto de derramar O próprio sangue Vocês se esqueceram Da palavra de ânimo Que ele dirige a vocês Como os filhos Meu filho Não despreze A disciplina do Senhor Nem se magoe Com a sua repreensão Pois o Senhor Disciplina a quem ama E castiga todo aquele A quem aceita Como filho Suportem As dificuldades Recebendo-as Com disciplina Deus os trata Como filhos Ora Qual o filho Que não é disciplinado Por seu pai? Se vocês Não são disciplinados E a disciplina É para todos os filhos Então vocês Não são filhos Legítimos Mas sim Ilegítimos Olha que coisa linda Deus dizendo assim Aleluia Se alegre com a disciplina De Deus Porque é a prova Do amor dele Aleluia Se vocês são disciplinados Por Deus É o sinal Que ele os ama E que ele está disciplinando Em outras palavras Pode ser castigando Exatamente para que você Não perca A paternidade De Deus Salmo 30 Versículo 5 Pois a sua ira Só dura um instante Mas o seu favor Dura a vida toda Aleluia O choro pode persistir Uma noite Mas de manhã Irrompe a alegria Meu Deus Aleluia Que coisa linda Que palavra maravilhosa Você pode passar a noite Todinha chorando Mas de manhã Tem alegria Aleluia Vamos ver o Salmo 116 Versículos de 3 a 6 A corda da morte Me envolveram As angústias do Cheol Cheol Vieram sobre mim Aflição e tristeza Me dominaram Então clamei Pelo nome do Senhor Livra-me Senhor Ó Senhor E misericordioso e justo O nosso Deus É compassivo O Senhor protege Os simples Quando eu já estava Sem força Ele me salvou Guarda essa palavra Quando eu estava Sem forças Ele me salvou Ele estava dizendo As cordas do inferno Já tinham me cercado Eu já estava Presto a ser destruído Aleluia Mas o Senhor Chegou com provisão Com providência E me salvou Veja que lindo Aqui no Salmo 43 No versículo 5 Porque você está Assim tão triste A minha alma Porque está Assim tão perturbada Dentro de mim Põe a sua esperança Em Deus Pois ainda O louvarei Ele é o meu Salvador E o meu Deus A palavra está dizendo Eu estou triste Eu estou abatido Mas eu sei Que ele é meu Deus O meu Senhor E eu ainda O louvarei Está dizendo Eu ainda vencerei Ele ainda me dará vitória E eu estarei E eu estarei Eita glória E eu estarei com o cântico De alegria Louvando a Deus Hoje é só alegria Pastor É só vitória Olha não esqueça Que o inimigo Ele gosta de entristecer você Verdade Uma das coisas Que o inimigo gosta de fazer É deixar você só Abatido Solitário Triste Ele quer te isolar Porque quando o inimigo Consegue isolar alguém Essa pessoa deixa de procurar Deus Verdade Se ela deixa de procurar Deus Ela perde o socorro Que vem do Senhor Então a intenção dele É que você fique sofrendo Remoendo as suas dores As suas mágoas É que você se isole Fique na escuridão Quando a pessoa fica triste Ela gosta de ficar Num cantinho ali E geralmente Para de orar E passa a se alimentar Só daquele problema Quando você perde Uma pessoa que você ama Se você der lugar Você vai manter O pensamento Só naquela perda Só nos momentos Que viveu com aquela pessoa Por que que essa pessoa Me deixou Por que que foi embora Por que está com outra pessoa Algumas pessoas Se entregam aos vícios Da bebida Das drogas Da prostituição Aí é tudo que o inimigo quer É verdade O que ele quer Destruir a sua esperança De salvação Sabe por que ele quer Que você fique isolado Porque ele sabe Que se você estiver com Deus Você será socorrido Mas quando você Se afunda Nas bebidas Nas drogas Você está Sepultando a sua vida Verdade O que foi que Deus disse Pode uma mãe Que amamenta Esquecer o filho Que amamenta Ainda que ela se esqueça Eu não me esquecerei Ainda que teu pai E tua mãe Te abandone Eu não te abandonarei Enquanto Deus Quer ficar perto O diabo quer te ver isolado Quer te ver triste Veja que no ministério De Jesus Cristo Aonde foi que ele foi Tentar Jesus Quando ele estava no deserto Quando ele estava só Porque o cão Ele é oportunista Ele pega você Na tristeza Ele pega você Naquele momento Que você está Se entregando Então ele chega Para tentar Afundar você Mais ainda Essa palavra de hoje É para você Levantar a cabeça É para você Se alimentar de Deus Aleluia É para você Se encher do Espírito Santo É para você Saber que Deus É Deus Na sua vida A palavra Diz o que O choro Pode durar uma noite Mas a alegria Venha o amanhecer Aleluia É para você saber Que agora Pode ter lágrimas De tristeza Mas que amanhã Haverá lágrimas De alegria Receba essa palavra No seu coração E vamos orar Pela sua vida Aleluia Vamos orar Porque a promessa De Deus É muito grande Para nós A promessa Do Senhor É gigante Gigante De coisas Grandes Maravilhosas Que Deus Vai fazer Em nossas vidas Aleluia Então amados Irmãos Orem Comigo e com a Pastora Jossanete Agora A nossa oração É para dizer Pai querido Deus amado Sim meu Deus A tua palavra Santa diz Que o Senhor É a nossa alegria É Pai Que o Senhor É a nossa força Senhor A tua palavra Diz que o Senhor É o Deus Aleluia Que está com os ouvidos Inclinados Sim meu Deus Com o seu braço E sua mão Estendida Para socorrer Quem precisa Do Senhor Pai Nós queremos pedir Em nome de Jesus Cristo É em teu nome Que o Senhor Visite Deus Todos os corações Tristes e abatidos Sim meu Deus Todos aqueles que estão Desiludidos da vida Sim meu Pai Que o Senhor possa visitar Deus com esperança Deus com a renovação De promessas Sim Deus Deus dando a certeza De que o teu povo Está na tua presença Aleluia E que o Senhor E que o Senhor Concederá alegria Ao teu povo É Pai Faz assim Visita Pai querido Agora Aquele lar Aquela casa Onde a alegria Já se acabou É Pai Onde já não existe Motivos para sorrir E ser feliz Sim meu Deus Deus nós pedimos Em nome de Jesus Cristo E estamos debaixo Da palavra do teu filho Sim meu Deus Que disse Tudo o que pedires Em meu nome Eu te darei Aleluia Visita agora Pai O desempregado O enfermo Senhor aquele irmão Aquela irmã Que foram abandonados Sim meu Deus Aqueles que estão passando Por uma desilusão amorosa É Pai Visita Deus Aqueles que estão Individados Aprisionados Visita Pai Os enfermos Em hospitais Ou cadeias Sim meu Deus Porque tu és Deus Pai Aleluia Tu és Deus misericordioso Repara Pai Visita todos Enchendo de alegria É Pai E recompensa meu Deus Poderosamente Vai restaurando Os nossos dizimistas Os nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com tanto amor No coração Fazem a obra Junto conosco Ganhando almas Para o teu reino Nos quatro cantos Da terra Senhor concede Os pedidos Daqueles que fazem Votos e propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Atende a todos Meu Deus Abençoa meu Deus Os que oram E os que pedem Oportunidade Para ajudar Esta obra Abençoa esse Deus Tu és Deus grande Deus poderoso Deus maravilhoso Operando E nós agradecemos No nome de Jesus Cristo Por tudo que o Senhor Tem realizado Em prol de todo Teu povo Toma a frente Amém Jesus Abençoa Senhor Hoje A consagração Que vai ter a tarde Abençoa Deus Toda a programação Da rádio e TV Pão da vida Abençoa Corsinho de Jacó A nossa campanha Abençoa todos No nome de Jesus Amém Amém Jesus Glória a Deus Feliz dia dos namorados E amém todos os namorados Que casal é namorado É meu eterno namorado É sim É meu namorado Te amo Ó Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por assim Meu Deus Aí Beijo Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Arranje mais inscritos Mais um selinho Mais um selinho Mais um selinho Bye bye Daqui a pouco Pastor Gabriel Bato E bom dia Jesus Pastor Chico Chagas Pastor Anja No culto do lar Em nome de Jesus Fique na paz Fique com Deus E tenha um bom dia Povo de Deus Amém E não esqueça Logo mais A partir de meio dia Vai ter a campanha Força, fé e vitória No Pocinho de Jacó No canal Igreja Pão da Vida Mossoró Eita Deus bom Benção Botei nem conosco A compartilhar Cantar, cantar Amar, amar